Aqui é a Patrícia Volpato e eu estou no Endorfina Podcast. Então, de que vem, assim, esse gosto, essa vontade para se sujeitar a fazer uma prova, por exemplo, como o Biking Man, né? Que é um perrengue grande ali, né? Você já ganhou um diploma, né? Eu acho que, eu lembro que tem dois fatores, assim, né? Por exemplo, eu lembro que quando a gente podia ir na USP, né? Qualquer horário, né? Para treinar. Bons tempos. Bons tempos. A gente ia, às vezes, depois do trabalho, eu vim, no final do dia, né? E nossa ideia era muito movimento, muito trânsito, né? E a gente anda, acaba andando no meio dos carros para ser mais rápido, né? E é engraçado, eu acho a maior emoção, Michel, fazer isso. É verdade, cara. É verdade, tipo, motoboy, assim, eu brinco. Então, assim, eu descobri isso nessa época, né? Eu acho, então é muito, eu gosto da adrenalina, né? Na bike. E com as viagens, eu descobri isso dessa, das paisagens, de estar com as pessoas, das experiências que a gente passa, sabe? Então, quando eu penso, assim, no bike man, são essas coisas que acho que fazem, que me fizeram, algumas, né, aguentar as situações difíceis que tem no caminho, entendeu? Então, a adrenalina, assim, e realmente as experiências, assim, que você passa, sabe? E o quanto disso você acha que é estimulado por vocês serem um casal que vive isso, né? Porque vocês poderiam ser um casal que um faz uma coisa, o outro faz outra, apesar de que o Vini vive muito intensamente isso, né? Dá para perceber e... Enfim, o cara curte isso, né? Quanto que vem da relação que você tem com o Vini, do respeito, da admiração que você tem por ele? E o quanto que vem mesmo, assim, tipo, você descobriu a bicicleta na tua vida? Dá para dizer? Sim, dá, 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 sim. Eu acho que facilita muito a vida, né? Quando o casal gosta de fazer a mesma coisa. Então, porque a gente, vamos supor, está seis horas pedalando, né? Podíamos estar separados, estamos juntos, né? Então, assim, isso facilita muito, né? Para você combinar, você acaba passando mais tempo junto. E eu realmente me apaixonei pelas viagens, né? Viajar de bicicleta, essa é a minha maior paixão. E descobrir essa liberdade, sabe? Acho que são duas experiências bem mais marcantes na minha vida, assim. O tempo na Austrália e essa experiência na bike, sabe? E o Bike Man. Então, acho que realmente eu descobri toda essa liberdade, assim. Esse contato, né? Com a natureza que eu não tinha antes, né? Hoje, por exemplo, assim, eu sinto falta. Faz agora algum tempo que eu não vou para a terra, por exemplo, né? E eu acho que isso que é o legal que a Gravel trouxe. É. Entendeu? Que você tem essa mobilidade, né? Então, por exemplo, assim, o Vini gosta muito de construir rotas, né? Então, assim, ele... Então, ele... Ah, uma hora a gente está no asfalto, uma hora a gente está na terra. Você consegue ir para vários lugares que talvez se você tivesse só de mountain bike ou só de speed, você não conseguiria... É, fica mais restrito. Usufruir de todos, né? E os amigos, assim, eu digo, se a gente não pedalasse, eu não sei se a gente teria tantos amigos que nem a gente tem aqui em São Paulo, sabe? Porque, assim, tem os amigos das viagens, tem os amigos dos treinos, assim. E é uma comunidade maravilhosa, assim, né? Então, que juntam muitas pessoas boas, com os mesmos interesses. E, então, acho que é muito disso, assim, realmente o que me faz, né, continuar. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, 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 tchau.